Eu tô gostando de um menino aí Fala aí pessoal, beleza? Sou Izequiel e hoje eu vou ensinar a tocar uma música Até cantei ela no começo Que é... Eu tô gostando de um menino aí, beleza? Vai ser muito simples, quatro acordes a música Deixa eu ver aí Quatro acordes a música inteira, beleza? A história é que você preste atenção na batida aqui, beleza? Na verdade a batida você pode improvisar Você pode conseguir tocar do jeito que você quiser Vou passar a batida aqui pra quem não sabe fazer batida ainda, fechou? Se você tem dificuldade em prestando Tem um e-book aqui embaixo que eu te ensino a substituir prestando, beleza? Se você quer aprender a tirar a música de ouvido sozinho Fica aí nem perante de cifras, cara Acesse o mínimo curso que eu fiz de 100% grátis aqui Pra você se livrar disso de uma vez, beleza? Então é assim, se inscreve no canal e deixa o teu like E bora pro vídeo Então beleza, a gente vai começar aqui com quatro acordes Como eu disse, vão ser os seguintes acordes Fá menor Sugiro que você passe ele bem aqui, beleza? Fica mais bonito Fá menor Tá parecendo um diagrama aí pra você Dó menor O mesmo aqui em cima, fechou? Lá sustenido menor E dó maior Você pode fazer esse, mas eu sugiro você fazer esse daqui, ó Beleza? E esses são os acordes da música inteira O ritmo é o seguinte Duas pra baixo Duas pra cima Porém nessas duas pra cima você faz assim, ó Assim, ó Aí ao invés de você manter pressionado, você solta, ó Aí fica sendo duas assim, ó Depois dessas duas pra cima Você joga uma pra baixo e uma pra cima, bem rapidinho, ó Bem assim, ó E nessa última pra cima você faz o mesmo esquema, ó Você solta, ó Pra dar essa sensação de fim Beleza? Fica assim, ó Fica sendo um ritmo desse em cada acorde, tá certo? Vou cantar aqui a música pra você ver como é mais ou menos, tá certo? Qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários, beleza? Se inscreve no canal e deixa o like Eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe o que é o gosto dele Se for de ano vai desistir Eu sou uma tarea pro caminhãozinho dele Mas eu sou uma cheirosa, ministra de azer Ando dos animais e faço meus gostosinhos De morar cujar Sem tomar um vinho, um cano direitinho Eu tô tomada dele Sonho só com ele Mas será que eu é que aguenta Tô com qualidade, sempre mais dois e setenta Ai, ai Mas nada comparado ao que eu tenho aqui Que bota aí em minha hora Me chama A sorte tá batendo na sua porta Eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe o que é o gosto dele Beleza, pessoal? Não cantei a música inteira Porque ela repete os acordes, a sequência todinha, a música inteira Beleza? Você pode ver aí que vai repetir duas Aí você presta bastante atenção Tá certo? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários Beleza? Próximo vídeo 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 Obrigado.